Oi gente, hoje eu vim falar de como um dragão seria possível ele existir, eu sei que parece ser Maltes, mas não, é verdade, como um dragão poderia existir, enfim, primeiramente um dragão, ele, ele, bem, ele, enfim, vamos pro que interessa, eu tô falando de dragão, ele, 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 mas não é nada, não é baboseira tudo, mas é, enfim, todos os animais, não sei se é todos, mas tem um peixe, que a maioria dos animais são a evolução dele, ele tem quatro membros, eu sei que tem a barbatana de cima, né, pra ele poder nadar mais rápido, mas é isso daí, a gente não vai contar essa barbatana de cima, é, eu tô falando das partes de baixo que ele usa pra nada, que é as barbatanas e a cauda, e, quatro membros, mas eu sei que aí tá falando um, dois, três, mas, enfim, é, na verdade, eu, enfim, eu sei que é a evolução dele, eu tô falando besteira aqui, viu, gente, é, eu só sei que é a evolução dele, e, evolução, ele é uma evolução aí da gente, não sei o que, e não liguem meus passarinhos, eles espiam muito, meu Deus, é, então, é, queria falar, primeiramente, isso daí eu tirei da minha cabeça, é uma hipótese, não sei se é assim mesmo que um dragão poderia existir, e é claro que não podia faltar esse vídeo, né, porque tem dragão de vento, eles tem tudo dragão, mas, enfim, até agora é o Tandy Dragon aqui no meu canal, né, e, né, né, minha garota aqui na minha cabeça, e, então, o, o dragão, ele poderia ser do tamanho de uma ave, mas depende da espécie, né, o tamanho do, talvez, do tamanho de um, quatro ou quatro, que é um dinossauro, pra quem não sabe, e, até porque, né, eles são tipo dragões, mas, é, que não só tem um fogo, tem o dragão de comodo, mas é só um nome, né, enfim, aí, 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 o dragão, ele poderia ser do tamanho de um quetzal quatro, ou poderia ser evolução de um quetzal quatro, e, aí, ele poderia se formar igual um quetzal quatro, ter, e também ter vários óculos, óculos, igual o quetzal quatro, tem, que essas coisas, só que sem bico, né, com uma cara de dragão mesmo, agora, cuspir fogo, não sei se ele pode, aí, cuspir fogo, ele não gosta, agora, ele poderia soltar algum veneno pela boca, igual o dilofossário lá de Jurassic Park, que eu solto veneno, porque o dilofossário, na vida real, não solta ácido, não, nem veneno, nem ácido, nem geleca, nem nada, viu, enfim, aí, ele seria justo aqui, ele tem que ter a mesma estrutura que uma ave, de uma ave, pra poder, ele precisa suportar o peso dele, ele precisa ter as asas, é, não sei, enfim, não importa a asa, mas, mas a asa precisa ser bem grande, pra, se ele for ser um dinossauro grande, ou ele pode ter, ou ele pode ser leve, ou ele vai ser pesado, mas se ele for pesado, ele vai ter que suportar o peso dele, isso daí vai ser muito difícil, imagina um peso do dragão, mas, mas mil toneladas, aí, meu Deus, é jeito de falar, tá, gente, o bicho é muito grande, eu só queria falar isso, e esse foi o vídeo de hoje, eu só queria falar como o dragão poderia ser inventado, e, pum, sumir, se vocês querem saber, como que eu rabissei, o dia que eu rabissei a minha apostila, eu falei pro canal, viu, isso daí é um segredinho, mas eu já contei pra minha mãe faz tempo, porque eu sou muito honesta, eu, tipo, eu conto todos os meus segredos, menos segredos que as pessoas falam assim, Nath, não conta isso pra ninguém, aí eu não conto, só meus segredos que tô falando, por exemplo, mãe, o rabissei a apostila é tipo isso, eu só falo, eu sou honesta, viu, gente, sejam honestos, mas, honesto, de um jeito que, que tipo, honesto de um jeito bom, e esse foi o vídeo, tchau, antes que chega a seis minutos de vídeo, tchau. Ah, e um recadinho aqui que eu esqueci, é, o dragão, já que, bem, ele, ele poderia ter duas passas, que faz ele ficar em pé, e duas pares de asas, ele não pode ter, ele não pode ter braços, nem mãos, viu, esse daí é o último recado, tchau, eita, hi 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 Obrigado.